Pessoal, começando mais um vídeo aí dos sedãs em hatch, ó, 40 mil reais, 2014, televisão e esse aí, código 61, é, quatro portas aí, pneus estão bons, né, câmbio manual. Fiesta, galera, Fiesta aqui no Feirão Orca, Feirão Orca aqui bacana, bombando, olha aí como é que tá aqui, olha, de trás aqui do Leonardo da Vinci e do Carrefour, ó, mostrando esse carrão aqui, viu, sedã em hatch, pra você, Fiesta por 40 mil, é um 2013, painel impecável por dentro, olha, beleza, banco em tecido, maçaneta da cor do veículo, retrovisor da cor do veículo, então tá aí, viu, telefone, código 61, Brasília, Distrito Federal, 2014 por 40 mil, E aí, faça comparação aí com o seu estado, viu, com o seu município, a gente tem aqui um Corolla, tá, Toyota, marca boa, tem assinatura de seta no retrovisor, 2011, código 61, por 55 mil reais esse carro, olha aí, ó, dá uma ligadinha aí, faz uma proposta aí, se não for proposta indecente, pode ser que ele aceite, né, assinatura de seta no retrovisor, Câmbio automático, painel tá bacana, viu, gente, ó, banco em couro, olha o estado de conservação desse carro, é o X aí, Toyota, aqui no Ferão Orca, você leva esse carro por 55 mil, Então, pessoal, código 61, telefone é esse, viu, se quiser esse Toyota aqui, você leva aí por esse valor, valeu, e aí, olha, a mocinha aqui falou, a rocha não tenha piedade não, viu, larga a mão, pião, vem comprar o carro aqui, olha, show de bola esse fit aqui, a rocha não tem piedade não, 2013, código 61, telefone é esse, por 48 mil e 900 reais, vale a pena, o carro tá super conservado, Carrão bonito, carrão da Honda, é carro de marca boa, viu, gente, tá aí, olha, kit multimídia, completíssimo de tudo, ajuste do retrovisor, olha aí o painel do carro, o banco aí tem uma azulzinha aí nele, show de bola, misturado com preto, encosto de cabeça para os três ocupantes, isofixo, cinto de três pontos, o carro tá completão, bacana, show de bola, quatro portas, lindão, Honda Fit aqui, ó, limpador, desambassador traseiro, comprado na praza, na praza, tá uma morte esse carro aqui, o pessoal tá ali, só de boa, né, então tá aí, galera, é isso aí, galera, os clientes estão chegando, tá vendo os clientes passando aí, vai passar uma raridade linda aqui agora, esse carrão aqui, bacana, show de bola, né, então tá aí, feirão da orca, bombando hoje, deixa o rapaz passar, então passa aí com essa raridade linda, aí, carrão bonito, beleza, rapaz da moto também passar e vamos aqui, vamos aqui pro Sandero, Sandero, Renault, show de carro, limpador, limpador, desambassador traseiro, câmbio manual, painel, olha o estado aí do carro, não tenha dó não, vamos aqui mostrando, 30 mil reais, código 61, você leva esse Sandero, pessoal, olha um carro que bacana aqui, cara, eu tenho um carro desse daqui, só que o meu é o Premier, né, é um 2020 automático, 1.0 por 76, de 76 mil e 300 por 68 mil reais, um carro bacana aí, é o carrão Onix, esse carro é super econômico, o controle de estabilidade dele funciona, viu, você pode entrar na curva, não vai entrar a 200 quilômetros, né, galera, vai ser entrando na curva com a velocidadezinha, é, que acerta, né, cara, o controle de estabilidade o controle dele é muito bom, ele é turbo, Onix, por esse valor, vale a pena, viu, modelo 2020, tá, 1.0, turbo, carro é bom, viu, até um desses, galera, banco em tecido, câmbio aí automático, bem bacana o carro, e ontem foi de Oleno, chegou lá pro Laguna, então tá aí, tava interessado no Onix, ó, encontrou um aqui, tá, ok, beleza os clientes chegando aí, olhando os carros aí, 58 mil e 900 reais, código 61, 2014, 1.4, essa estrada, tá bonita, hein, tá bonitona a estrada, cara, show de bola é cabine dupla, é cabine dupla, viu, olha aí, bem bacana, viu, raque de teto, câmbio manual, banco em tecido, mas bem bacana, tem som, 2014, telefone STI, código 1.1, outro Honda Fit aqui, por 2007, manual, por 27 mil e 900 reais, preço bom mesmo, aqui, olha, Honda Fit, bem conservado, o carro tá show, hein, olha aí, bem conservado o banco, sem detalhe, cara, dovinho no banco, ó, o piso ali também, carro por cima, ó, o carro tá bacana, viu, galera, pensa num carro econômico, esse daqui, esse é super econômico, esse carro, viu, e é um carrinho bom pra caramba, então 27 mil, você leva esse carro, 1.4, galera, olha aqui, ó, Stepway, tá procurando Stepway, Renault, tá aqui, encontrou, olha, 2015, completa 1.0, código 61, 45 mil e 900 reais, ele é manual, painel por dentro, desce naturalizador, retrovisor, então mostra aqui, Stepway, que bacana, cheio de bola, já mostrei ali, vou mostrar o traseiro do elezinho, Honda Fit, desta vez é, deixa eu conferir, automático, então tá aqui, automático, 42 mil e 900 reais, código 61, 2011, 1.4, tá impecável, o carro, desculpa, amigo, olha aí por dentro, bem show de bola, banco em tecido, tá aberto, vamos mostrar, aqui, olha, tem ajuste do retrovisor, todos os controles com o toque dos vidros, olha por dentro, tá cheiroso o carro, hein, olha aí o estado de conservação desse carro, e o preço ainda melhor, né, 42 mil e 900 reais, código 61, Honda Fit, limpador, desmaçador, flex, show de bola o carro, olha aí, galera, Montana, né, vamos conferir, né, se errar, errou, mas é Montana, 2007, Sport 1.8, flex, por 29 mil e 900, código 61, que é carro mais barato que esse, picape, olha aí, painel impecável, banco bem lindão, tem um vermelho no banco, cabine simples, é show de bola, olha o carrão aqui, olha a cabine aí, cara, parece que nunca levou nada da cabine, olha, conservadíssima, 4 pneus novos, 1.8, flex, power, Montana mesmo, conferindo, aí então acertou, beleza, é só a galera ali tirando, né, uma onda ali, bacana ali na sombra ali, um abração para os companheiros ali, então aqui, olha, a gente está vendo aqui, esse, Santana, o Passat, esse Passat, 2.0, Santana não, galera, ó, errando aí, Passat, 2.0, beleza, lindão, show de bola esse carro, roda de liga leve, os pneus estão bons, esse carrão bonito, olha aqui, Feirão Orca, aqui os parceiros são gente boa, meu irmão, vamos mostrar ali, acho que tem o valor dele ali, e o telefone, ó, Santana aí, se você gosta de Santana, essa raridade, está aqui, 1.995, 12.900 reais, o código, o telefone é esse, código 61, se interessar no Santana, queria ver um Santana, está aqui, ó, câmbio manual, painel bem conservadinho, ali está quilometrais, 196.000 quilômetros rodados, só confirmando, é, deixa eu ver se eu olhei direitinho, né, sim, é isso aí, então, branco em couro, vamos incluir aqui nesse vídeo dos sedãs aqui, essa picape 2008 automática, por 69.900, IPVA 2022 pago, telefone é esse aí, código 61, e aí, beleza? Sou lá de Minas, Abração, ô Abração, sim, Minas de onde? Patos de Minas, Patos de Minas, Abração, ô, valeu, então, está aqui, galera, olha, câmbio automático, nós temos aqui o painel bem impecável, bem bacana, completona de tudo, aqui a gente tem o retrovisor, inó, com inóquizinho, né, cromado, então, está aí, Nissan, Feirão Orca, Estribo, 4x4, Offroad, Capota Marítima, Frontier, SEL, e vamos mostrar aqui o que interessa mais, né, aqui, ó, 2008, por 69.900, o telefone é esse aí, código 61, está bonita, hein, bonitona, 4x4, Offroad, Frontier, Feirão Orca, desta vez aqui a gente tem uma Maroc, Maroc 2012, 4x4, 180 cavalos, com 79.900, código 61, esse é o telefone, mostrando aqui por dentro, os parceiros estão ali, ó, kit multimídia, câmbio manual, todas as trações aí, show de bola, vamos mostrando aqui, ó, aí o painel bem bacana, aqui todos os controles na porta, está fechado aí, ó, aqui a cabine está super conservada, a Maroc, a Diesel, Motion, meu irmão, show de bola, o carrão, tá barato, é um carrão bacana, é, filé, só o filé do boi, ó, o parceiro aí passando, né, é isso aí, 4 pneus novos, que estão amarroquizando aqui, na Feira da Orca, daqui a pouco eu estou postando um vídeo, faço uma proposta para o proprietário, e levo essa linda picape aqui, a Diesel, por 79.900, 180 CV, então galera, no meio dos sedãs e hatch aqui, a gente está encontrando os carrinhos de picape, né, já mostrei os vídeos das picape, agora, vamos mostrar esse lindo carro aqui, 4x4, a Diesel, 71 mil quilômetros por R$ 209 mil, aceita troca, o telefone disso aqui, código 61, modelo 2020, o carro está impecável, 4 pneus novos, não, é semi nova, viu, não tem nem o que comentar, olha o estado de conservação no carro, roda de liga leve, maçaneta cromada, vamos mostrar por dentro, automática, tem um botãozinho ali do 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, controle de estabilidade, assistente em rampa, controle de estabilidade de tração, kit multimídia, então está lindão, viu, lindo, ó, lindão a picape, olha o painel dela aí, galera, todos os controles aqui é na porta, os travamentos das portas, aqui os vidros com toque, tá, vamos mostrando, piso com vinil, é, o carrão está show, olha aqui, ó, assinatura de seta do retrovisor, 3.2, 6 autos, 6 marchas, tá, automática, aqui, olha, é a diesel, a diesel, aqui, ó, linda Ford Ranch, a diesel, por, confirmando ali, 209 mil, você leva esse carrão, 3.2, mostra aqui por dentro, bem bacana, o banco também está semi nova a picape, sem botões, capota marítima, é um 4x4, XLT, completou, de tudo, verão orca, galera, olha aí, pessoal, está aqui, olha, aqui é um 4x4, S10, show de bola, bacana, olha aí, sem mostrar a placa, né, que o dono não gosta que me mostre a placa, então está aqui, galera, ó, aqui, assinatura de seta do retrovisor, 135 mil, você leva, excelente a picape, 4x4, 200 cavalos, cara, esse daqui é cavalo demais, corre, meu irmão, vem comprar aí, para viajar com a família, aí, para o Nordeste, aí, está cheio das férias, 2014, LT, aceita, troca, 135 mil reais, código 61, câmbio automático, está bonita, a picape, kit multimídia, completona de tudo, os controles ali no volante, né, então, bacana, hein, banco tem couro, olha, rapaz, a picape, a picape está bonita, viu, roda de liga leve esportiva preta, com tipo um black piano, show de bola, e olha, olha o estado de conservação dessa picape, galera, está conservada, capota marítima, é 4x4, show de bola, o carrão, S10, 2.8, a diesel, lindona, olha aí, mano, kit multimídia, ar-condicionado digital, 4x4, 4x2, 4x4, 4x4, reduzida, e aí, banco em couro, impecável, viu, impecável mesmo a picape, aqui no Feirão Orca, roda preta, já esportivona, bonita, a picape aqui no Feirão da Orca, olha o movimento, vou filmar agora, essa picape aqui, branca, mas olha o movimento aí da Feirão Orca, olha, vamos aqui, pode ser que dê negócio aí, os homens estão conversando ali, viu, essa picape aqui, S10, são duas, uma preta e uma branca, né, preta, branca, black, white, né, é isso aí, black, white aqui, a pretona, a branca por R$ 99.000,00, olha, é 2013, preço bom, 2017, 2017, cara, preço bom, hein, R$ 99.000,00, código 61, rapaz, olha aí, por dentro o espaço dessa picape, bem espaçosa, né, kit multimídia, ar-condicionado digital, câmbio manual, viu, é, câmbio manual, então tá aqui, ó, linda picape, aqui no Feirão Orca, flex, viu, galera, ó, 2017, 2.5, telefone esse aí, código 61, carrão lindo, então, pessoal, tá aqui, ó, encontrei aqui, vou mostrar uma fileira de carro com preço bom de carros, né, Chevrolet S10 aqui, show de bola, vamos mostrar o que ela tem, depois eu falo do preço, tá, aqui, ó, S10, os pneus estão bons, executivo, olha por dentro aí, câmbio manual, legal, bem bacana, né, ó, é executivo aqui, então, é uma, nós estamos falando a 2011, 2.4 flats, completa, o telefone é esse aqui, código 61, essa tá no valor de R$ 66,900,00, olha, aqui a mocinha falando, R$ 66,900,00, isso, faz aí uma proposta aí, a mocinha falando aqui, R$ 66,900,00, são negociáveis, faz uma proposta decente, viu, e aí o pessoal aceita, tá, então, tá aí essa linda picape, show de bola, flex, tá, galera, flex, então, isso aí, dá uma ligadinha e negocinha, pessoal, o golzinho, o golzinho, trend aqui, lindão, arrochando, tá, beleza, tá aí, ó, é, câmbio manual, bem conservado por dentro, os bancos sem detalhes, lindão o carro, olha, painel é impecável, tem um somzinho aí pra você ouvir com a família, é hora de comprar carro, é hora, é hora de sair de férias aí, julho tá chegando, então, você leva esse lindo gol, preto, meu carro é preto também, é lindão, então, tá aí, 2014, 1.0 completo, R$ 35,400,00, qual o valor de? R$ 35,400,00, é negociável, aceita a proposta, né? Aceita a proposta, todos, todos, então, tá aí, galera, ó, limpador, desenha embaçador traseiro, lindo carro aí, quatro pideus novos, show de bola, por exemplo, gente, aqui, olha, Onyx, bem lindão, Onyx Hatch, 2018, 1.0, código 61, tá aqui no Feirão Orca, você leva esse Onyx por um valor de? R$ 49,900,00, R$ 49,900,00, aceita a proposta, decente, viu, não vem com proposta indecente, não, que aí aqui não vai não, quatro pneus zero, é calota, viu, galera, mas a calota é original, roda de ferro, show de bola, vamos aqui, olha, painel bem bacana, é um Onyx bem legal, bem conservado, banco sem detalhe, tá? Tá aqui, olha, câmbio manual e tá lindão, conservado, viu? Tá um Onyx na Feira da Orca aqui, Brasília, Brasil, Distrito Federal, até no estrangeiro aí estão vendo os vídeos, aqui da capital do país, galera, tá, beleza? Um abração aí a Portugal, aos Estados Unidos, conhecido, é, Japão, Coreia, o pessoal vendo os vídeos aí do lado de fora aí, comparando os preços dos carros usados aqui do Brasil e daí de fora, né? Valeu! Então, 2018, 1.0 completo, código meu, um telefone, qual foi o mesmo valor? R$ 49,900,00, viu, galera, esse Onyx lindão aqui, ó, quatro pneus novos. R$ 49,900,00, com quatro pneus novos, a gente tem reboque nele, novinho, galera, olha, novinho mesmo, tá aqui, olha, telefone, código 61, 2017, 1.0, completão de tudo, os carros estão todos... E aí, vamos lá, 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 vamos lá